E aí, bruxão! Esse mês, uma marca famosa lançou aí um ketchup com base de mel e eu, como quero fazer você sair de dentro da caixinha, a ideia aqui é a gente fazer todas as receitas em casa e você parar de usar receitas famosas, marcas industrializadas. Eu quero fazer você... Moleque, pula da caixinha que você vai ver o quanto que melhora a qualidade dos seus hambúrgueres em casa. Então a gente hoje vai fazer um ketchup de mel. Eu tenho aqui extrato de tomate, você pode estar usando tomate pelado e depois a gente vai usar um mixer. Eu comprei um extrato de tomate aqui orgânico pra ter muito menos conservante, pra não ter nada além de tomate aqui dentro desse vídeo. Eu vou começar aqui pela cebola. Na descrição do vídeo eu coloquei cebola em pó, não é todo mundo que acha cebola em pó, então eu também vou fazer com cebola normal, apesar de ter cebola em pó aqui no meu armário. Então vamos começar aqui pela cebola. Eu vou cortar essa cebola em cubinhos e depois eu vou refogar essa cebola ali na panela. Ai, Perrone, vai sobrar pedaço de cebola, eu não gosto de cebola. No final da receita eu vou passar no mixer. Se você não tiver mixer, a gente passa no liquidificador e não tem problema nenhum. Vamos passar, vamos cortar isso aqui em cubinhos, pode cortar em cubinhos um pouco maior, tanto faz. Eu vou usar meia cebola, era uma cebola pequena, eu vou guardar essa outra cebola. Eu vou colocar aqui então um fiozinho de azeite, fiozinho de óleo, né Perrone, você trocou o azeite e botou óleo. Fogo baixo e a gente vai entrar aqui com a nossa cebola e deixar ela diminuir bem de tamanho. Olha só, vamos jogar aqui já e aqui a gente refoga bem essa cebola até ela ficar bem murchinha. O legal aqui é você não ter muita pressa para essa cebola soltar bastante o sabor dela nesse óleo, porque senão ela não tem função nenhuma aqui. Então quanto mais ela refoga, mais ela solta o sabor dela nesse óleo e mais vai dar o gostinho especial aqui na nossa receita. Então fogo bem baixo para a gente não queimar essa cebola. Se você quiser acrescentar um pouquinho de alho também, fica à vontade. Eu não vou colocar alho nessa receita, porque eu acho que o alho rouba um pouquinho da cena, mesmo que a gente coloque pouco. Já tem outras especiarias aqui bem bacanas que vai dar um sabor bem gostoso nesse ketchup. Não esquece, vai mexendo de vez em quando. Se você então for usar o tomate pelado ou até mesmo o tomate inteiro, faz o seguinte, tira a pele do tomate sempre e bate no liquidificador ou então depois que refogar aqui você bate tudo no liquidificador. A cebola aqui já ficou levemente escurecida, eu vou entrar aqui agora com vinagre. Eu estou usando aqui vinagre de vinho branco, apesar da cor isso aqui é um vinagre de vinho branco. A ordem é muito importante para cada ingrediente fazer o seu papel aqui na receita. Eu jogando o vinagre aqui, o vinagre ele geralmente tem um pouco de álcool, tem um pouco de elementos que dão acidez. É o que eu quero aqui, que solte primeiro aqui nessa cebola o elemento que vai me trazer acidez. Não precisa reduzir muito esse vinagre. Agora eu vou entrar aqui com o tomate. E a gente vai colocar meia xícara de água. Eu vou colocar, aproveitar o pote aqui, ó. Já tinha meia xícara aqui. A gente faz assim, dá aquela chacoalhada monstra. Ai, que delícia, cara! E aqui a gente joga aqui, ó. E a gente mexe. Aqui eu vou colocar um pouco de páprica. Eu estou colocando a páprica defumada, para dar um gostinho de defumado. Se você quiser o ketchup um pouquinho mais picante, você pode dividir a páprica em páprica defumada e a páprica picante. Eu vou colocar aqui um pouquinho de canela. Um pouquinho de cominho. E açúcar mascavo. Isso daqui vai dar uma escurecida na nossa mistura. Vai dar aquela adocicada que o ketchup tem, que é a característica do ketchup. E a gente vai mexer isso daqui. Olha só como a mistura já mudou de cor. Como a gente entrou com água aqui, a gente vai deixar isso aqui na panela. Vamos esperar reduzir, que vai dar uma engrossada. Ai, eu estava esquecendo. Se você não achar semente, se você não achar mostarda em pó, cara, pode usar mostarda líquida, que também não tem problema nenhum. Eu não achei a mostarda em pó. Poderia ter pegado os grãos que tem aqui no armário e dado uma triturada, mas, cara, ia sujar um mixer, ia sujar um triturador só para moer uns grãozinhos de mostarda. O gostoso dessa receita é você usar mostarda tipo Dijon, que é a que eu estou usando aqui. Bem pouquinho mesmo, ó. Dá aquela mexida. E como a gente está reduzindo essa receita, o mel é a última coisa que a gente vai colocar. Se a gente colocar o mel agora aqui dentro da receita, a receita está sendo reduzida e vai ficar um gosto muito doce de mel. Então, deixa o mel por último. A gente vai fazer o mixer para tirar aqueles pedaços de cebola, se vocês quiserem. E depois coloca o mel, vai experimentando, para ele ficar levemente adocicado. Então, aqui agora é um pouco de paciência e a receita é rapidinha. Olha só, vai te dar outra experiência quando você comer seu hambúrguer ou sua batatinha ou o que for. Cara, faça as coisas em casa, evita o industrializado. Você vai ver que, cara, você vai se surpreender e vai se surpreender quem você vai alimentar. Então, vamos lá. Até daqui a pouco. O molho já deu aquela bela reduzida, mas ele continua aqui no fogo. Eu desliguei o fogo porque ele estava pipocando. Só para a gente não esquecer, segunda-feira tem live ao vivo. A nossa primeira live, então, segunda-feira, 9 horas da noite. Já fica ligado. Está aqui embaixo. Segue a gente no Instagram. Eu vou lembrar vocês. Pega o teu celular e faz o seguinte. Agora, eu vou até ficar parado aqui. Põe o despertador para segunda-feira, dia 25, 9 horas da noite. Então, eu estou esperando. Vai lá. Põe o despertador. Está aqui o nosso ketchup. Eu vou colocar um pouquinho de sal, que o sal vai dar aquela realçada no sabor. E vou completar aqui agora com o que falta, que é o mel. Mel, 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 mel e mel. Eu provei o ketchup da Marquinha Famosa. Cara, ele realmente, ele é bem docinho, cara. Com fogo baixo. Deixa eu dar mais uma reduzida. Só mais dois minutinhos. Não para de mexer. E prova. Se você achar que não está muito doce, se você achar que faltou sal, completa isso de sal. E o mel está pronto aqui. Espera esfriar e vai para a geladeira. O legal é você comer o dia seguinte, que vai estar todo o gosto mais apurado. Então, faça o em casa. Vocês vão ver com o que eu vou comer isso daqui, moleque. Olha só. Cara, isso daqui é o banquete dos deuses, cara. Batata frita, ketchup e refri. Mano, não precisa de mais nada. Bom, vamos ver como ficou isso daqui. Hum, cara, sensacional. Faz em casa, prova, que eu te garanto que você nunca mais vai comprar ketchup nenhum no mercado, velho. Segunda-feira tem live. Fica ligado, nove horas. E se você gostou do vídeo, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue a gente no Facebook, no Instagram. Não perca a gente de vista. Até mais, até semana que vem. Fui, moleque! 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 Obrigado.